Logo! Fala, amigas! Tudo bem com vocês? E olha quem vai participar deste desafio conosco! A Arlequina! Olá, olá, olá! Tcharam! E o... Coringa! Valéria, será que ele vai fazer direito este desafio? Tomara! Nossa Senhora! Que cara, hein, Arlequina? Os desafios de hoje são não escolha o barbante errado! E olha os vilões que a gente tem hoje aqui! Tem o sorveteiro, a Samara, a Arlequina! A Arlequina! Olha só! Tem até o Coringa, irmã da Arlequina! Arlequim! Quanto vilão, Valéria! Então quem vai começar este desafio? Eu acho que vamos começar por aqui, a Arlequina! Arlequina! Isso aí! Então a Arlequina começa! Escolhe o barbante, Arlequina! Boa sorte! Bora pro desafio! Então, Arlequina, vai! Escolhe teu barbante agora! Boa sorte, Arlequina! Quem será? Será que é minha irmã? Lembrando que o barbante que tu puxar, tu vai ter que cumprir o desafio do vilão! Eu seguro o copo pra ti! Não, esse aqui que a Valéria tá perto! Esse? Vou puxar! Vai, puxa! Quem será? Quem é? Olha, Valéria! A Arlequina! Realmente! O It é coisa! Boa sorte, hein! Estou indo então lá pro meu desafio! Vai, vai lá, vai lá! Vai, Arlequina! Boa sorte! Valéria, qual será o desafio que vai ser da Arlequina? É o que a gente vai ficar sabendo quando ela voltar! Tá aqui! Oi! Eu vou ser o juiz desse desafio? Então, o desafio é o seguinte! Quem acertar três vezes a trave primeiro, vence! Três vezes? E vença o melhor! Iti, vai começar? Ah, então tá! Vai, Iti! Erra, Iti! Erra, Erra! Erra, Erra! Erra, Erra! Erra, Erra! Vence a Arlequina! Bora, vai! Eu vou acertar, Iti! Eeeee! Dois a um! Dois a um! Dois a um! Tá louco, Iti! Tá louco! Quer me derrubar, rapaz? Vai, Iti! Agora eu vou acertar! Agora eu vou ganhar do Iti! Se quiser, ganha! Ganhei do Iti! Placar final! Três a um! A Arlequina leva a vitória! Ah, mas eu tô preocupada com a Arlequina! Pois ela não chega nunca, Valeria! Cheguei! Olha a Arlequina! E aí, Arlequina, como foi teu desafio? Venci do Iti! O desafio era o seguinte! Quem acertasse na trave três vezes, ganhava! E eu ganhei! Ah, boa! 1 a 0, 1 a 0 pra nós! Vamos lá! Vamos lá! Quem vai ser o próximo? Agora, seguindo a ordem, é a Valeria! Tá! Quem será a Valeria? Ai, ai, ai! Vai lá, Valeria! Deixa eu ver, o Iti já foi, né? Então não vai ser o Iti! Escolhe um! Pode ser Arlequina! Vamos ver! Vai, vai, vai! Ai, tá! Acho que eu vou puxar esse! Não! Acho que eu não vou puxar esse! Não, tu não vai pegar nenhum! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Vai, Valeria, vai! Vou puxar esse! Esse? E vou fechar meus olhos! Qual será o vilão? Esse não! Quem é, quem é, quem é? Vamos olhar, Valeria! Vamos olhar! É a Samara! A Samara? A Samara? Hum! Qual o desafio será que é a Samara? Pois é! Eu já tô nervosa, Luke! Mas eu vou encarar! Lá vou pro meu desafio! Vai lá, vai lá, vai lá! Chucky! Ah! Então chegou o desafiante da Samara! Ou melhor, a desafiante da Samara! Sim! Mas e a Samara? Tá atrás de você! Ah! Samara! Então é o seguinte! Eu sou o juiz da Samara aqui! E esse desafio é... Quem achar o sininho e tocar... O sininho primeiro vence! Quem tocar primeiro o sininho vence! Ótimo! Eu vou vencer dela! Porque acho que ela não enxerga nada com aquele cabelo na frente! Valendo! Três! Dois! Um! Que comece o desafio! Meu Deus! Ela não deixa fazer barro, Chucky! Ela tá tragociando! Ah! Meu Deus! Eu acho que não é nenhum nenhum! Mas que tamanho de cima é esse? É mesmo! Ah! Ah! Que vença o desafio, né, Valéria? Vencida, Samara! Ui! Deixa eu sair correndo daqui! Voltei do meu desafio! Como é que foi o desafio? Vocês nem imaginam como é que foi! O Chucky nos desafiou... Na verdade, o Chucky foi só pra explicar como era o desafio! Ah! A gente tinha que pular na piscina de bolinhas e encontrar um sininho! Um sino? Quem achasse primeiro... Eu tava com medo, mas ela apareceu outra de mim! É uma assustadora! Mas eu venci! Eu venci! Então tá 2x0 pros Megalons! Isso mesmo! Agora é minha vez! Vamos ver qual que eu vou escolher! Boa sorte, Luke! Eu acho que eu vou pegar esse aqui! Vamos ver! Vamos ver! Puxa, puxa! Pega quieto! Quem é? É o sorveteiro do mal! É o sorveteiro, Valéria! Puxa, Luke! Boa sorte! Mas que desafio vai ser esse com sorveteiro? Nem imagino! Será que vai ter picolé? É, Samara! Meu adversário tá amarelando, hein! E aí? Qual é o desafio? Chegou! Então, teu adversário é o sorveteiro Ice Spring! Ok! E o desafio é o seguinte! Quem acertar essas bolinhas primeiro ali dentro, tem esse desafio! Três vezes! Três vezes! Tem que acertar a bolinha ali três vezes! Tá! Quem acertar três vezes primeiro, vence! Isso mesmo! Tá! Tá bom! E quem vai começar? Tá! O sorveteiro começa então! Que vença o melhor! Pega! Pega a bolinha! Vai! Erra! 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 Um ponto para Luke! Um ponto! Um a zero! Vai! Vai! Errou! Então! Um a zero para Luke! Agora eu vou acertar de novo! Errou! Dois pontos para Luke! Dois a zero para mim! Você tem que fazer um ponto assim, Scream! Vai lá! Vai errar! Vai errar! Vai errar! Erra! Errou! Errou! Por favor, Rafa! Se acertar em mim! Quer me cortar, Rafa! Vai tomar um banheiro! Errou! É minha vez! Tua vez! Na bolinha! Minha última jogada agora! Ponto do Luke! Ganhei! O que é esse desafio? Luke dos Megalocos! E o perdedor? Ai, Scream dos irmãs! Luke, e aí? Voltei! Como foi o desafio? Foi muito fácil! Eu ganhei de lavada do sorveteiro! Eu tinha que jogar umas bolinhas dentro de um caixote! E eu consegui acertar as três direto! Então a gente está muito, muito na frente nesse desafio! Mas agora, agora é a vez do... Será que ele vai nos ajudar a vencer esse desafio? É a vez do Coringa! Será que ele vai conseguir fazer esse desafio? Tomara que sim, né? Vai lá Coringa, vai lá! Vamos ver com quem ele vai ser o desafio! Vai! Qual será o vilão que o Coringa vai pegar? Vai logo! Esse aqui! Isso! Puxa logo! Puxa logo! Olha! A irmã malvada da Arlequina! A irmã malvada da Arlequina! Que desafio! Vai ser forte, hein? Vai lá cumprir o desafio agora! Boa sorte, hein Coringa! Boa sorte, Codinzinho! Ele vai precisar de sorte! Então você é minha desafiante! Pô! Eu não acredito que eu vou ser o meu desafiante, né Coringa! Vai ser moleza! Não vai ser moleza! Você não vai ganhar! O que teremos! Pode começar! É claro que eu vou começar! É claro que eu vou começar eu vou ganhar! Ai ai! Aleluia! Você chegou! Tava até tirar um cochilo aqui! Então o Coringa é seu desafiante, Arlequina! Então o desafio de vocês é o seguinte! Quem acertar três vezes a bola aqui dentro, no sexto, vence o desafio! Ah! Então é lógico que eu vou vencer! Muito fácil para mim! Então o que veremos! É claro que eu que vou vencer! É claro que eu que vou vencer! É o que veremos! Palhaçada! Eu vou começar! Hum! Não vai treinar, Coringa! Vai logo! Ah! Agora é minha vez! Então, Coringa! Você já fez um panto? Olha! Que surpresa! 1 a 0, Coringa! Hum! Moleza! Quer que eu vá com os olhos fechados? Ah! Ah! Barbada! Não pôde! Você tá tremendo! Eu vou acertar de novo! Tô muito preocupada! Ah! Por que você tá rindo? Hum! Tá com medinho! Eu não tenho medo! Agora é minha vez! Lá vai! Desculpa, Coringa! Olha, que surpreendente! A Harley Quinn virou o jogo. É, porém, a coisa... Não é surpresa. Mas eu vou ganhar. Não é aquele aqui. Acertei, eu vou ganhar de você. Está dois a dois. Minha vez. O que? Perdeu! Mas não é o fim do jogo. Eu dei uma tremidinha. Olha, o Coringa empatou o jogo. Se você fizer, você ganha, Coringa. É claro que eu vou ganhar. Ganhei! Você perdeu! Você travaceou! Não, está errado, está errado! Anula no jogo! Por favor, não vai fazer! Isso não vai ficar assim, Coringa! Vai para o... Temos um vencedor! Coringa! Meu Deus! É claro que eu ia ganhar! Nossa, que sorte! Eu venci o desafio! Venceu! Conseguiu vencer o Coringa! Consegui vencer! Mas como é que foi o desafio? Foi muito bom o desafio! Nossa, ele gostou de fazer o desafio com a Ternal! Pelo menos a gente com quatro ganharam! Não gostei do desafio! Vocês não são pares para mim e eu sempre vou vencer! Nossa! Que miltinho! Mas ele está se achando, hein? Ele está se achando! Ele se acha! Claro que eu sou! Eu sou o melhor! Não, não, não! Não, não! Meus beijinhos para todos os Mega Louquinhos! Mega Loucos, ativar!